talvez uma das maiores questões que a gente tem no sistema solar é essa por que e o que que aconteceu pra que em Vênus disparasse toda essa atividade vulcânica e na Terra isso não aconteceu, na Terra era um vulcãozinho aqui, outro ali mas não todos de uma vez o que será? Isso aí é que nós pretendemos descobrir um dia tá? Pois é Sorte Sorte ou azar, né? Sorte ou azar e aí cobriu Vênus todo com uma grande um grande cobertor de gases gás carbônico de óxido de enxofre de óxido de carbono e isso fez com que fez com que o planeta começasse a esquentar muito, muito mesmo a temperatura ali bate quase nos 500 graus você é a 480 e poucos e tal daqui a pouco eu mostro pra vocês como que isso foi medido e a pressão atmosférica em Vênus é 90 vezes a pressão atmosférica da Terra isso quer dizer o que? se você pousar em Vênus você pode morrer de duas maneiras ou esmagado ou torrado tá? porque é muito realmente é muito muito quente mesmo outras questões importantes aí sobre Vênus né será que Vênus tem vulcão ativo até hoje? isso também é uma grande um grande problema porque o que que aconteceu? quando essas nuvens cobriram o planeta Vênus elas impediram que nós meros humanos aqui da Terra com nossos telescópios conseguíssemos ver a superfície de Vênus quando a gente aponta pra Marte a gente consegue ver a calota polar consegue ver ali algumas coisas e tal Vênus a gente não consegue a gente aponta o telescópio pra Vênus Vênus é uma manchona só não dá pra ver nada por quê? porque as nuvens impedem que a gente tenha acesso a sua superfície e aí por conta disso a gente não sabe se Vênus tem ou não tem vulcões ativos existem determinadas medidas de um gás muito famoso que tem em vulcões que é o o dióxido de enxofre e algumas medidas que foram feitas ali da atmosfera de Vênus mostraram que você tem emissões de dióxido de carbono só que o pessoal tem sempre aquela ambiguidade tem uma incerteza muito grande na interpretação desses resultados porque são dados antigos e também em Vênus tem um monte de outra coisa a gente não sabe se esse dióxido de enxofre ele já estava presente ali na atmosfera ou se ele era mesmo algo novo mas existe essa questão se tem ou não tem vulcão ativo se tiver vulcão ativo vai ser uma belíssima de uma descoberta porque nós vamos descobrir a gente sabe que Io que é a lua de Júpiter tem muito vulcão ativo mas nós vamos descobrir um planeta que é parecido com a Terra com atividade vulcânica e isso a gente nunca teve nem perto de chegar nisso aí e se não tem também também é muito interessante por que que a atividade vulcânica em Vênus de repente parou essa é uma outra grande pergunta aí que é muito difícil da gente responder pelo fato de não acessar a superfície do planeta de forma direta é muito difícil